Classificação livre Hoje eu vou explicar o que será o vídeo de hoje no canal E bom, o vídeo de hoje vai ser algo que a galera está comentando muito, muito, muito Sobre o filme do Sonic em seu primeiro live action Muitos que assistiram o trailer, muitos gostaram e muitos detestaram Os que detestaram pediu mudanças e o diretor do filme disse as seguintes palavras Vai haver mudanças no hype designer do personagem do nosso querido mascote da seca Então meus amigos, nada mais justo, nada mais justo que eu trazer algo que chama a atenção nos jogos do Ouro Sazô Que são o que? Glitches, bugs e simplesmente algo chamado de bug mode Você conhece esse bagulho aí? Então fica ligado aí para você assistir até o final e entender o que eu estou falando Então os novos votos que se inscrevam aí não percam o seu tempo E você se inscrevendo no canal Os raízes vão deixar like aqui neste vídeo aqui Vai deixando muitos likes, muitos likes, muitos likes, muitas inscrições, muitas inscrições, muitas inscrições E ativa o sininho na descrição para receber os vídeos novos que saem todas as semanas Aqui nesta bagaça que está esperando aqui Está muito fumegante Então sem mais nada eu vou embora para o vídeo de hoje Porque hoje é dia dos The Bum Mound Lá no jogo Sonic 2 Né? De Mega Drive Mas o que eu trouxe para vocês foi o port de Android Que tem a mesma jogabilidade do Mega Drive Mas vocês não tem ideia Né? Assista o vídeo porque esse é o compilado dos melhores momentos dos bugs apresentados lá Beleza? Então não vou mais enrolar Vamos embora para o vídeo e vai, vai, vai E foi! Agora sim Lá vamos nós fazer o nosso Debug Mode Lá vamos nós, hein pessoal Lá vamos nós Agora que é assim, ó Um, não Dois horas depois É melhor que eu aqui Ó Uma coisa que já deu, hein Olha lá A gente vai mudando aqui, ó Tem várias coisas que a gente pode fazer com o Debug Mode aqui, ó Caraca, é muita coisa aqui, hein, velho Espera aí Aí a gente Aí a gente A gente vem aqui Ó Eita Se eu conseguir, ó Se eu conseguir, ó Vamos ver aqui Quase Quase Tentar sair mais Espeto aqui, pessoal Eu preciso Preciso de mais Já 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 Então já Já ativo o Debug Mode aqui Precisar Pega essa parte, cara Somente Essa parte, cara Vamos ver aqui Agora que vem a parte engraçada, pessoal Agora vocês vão ver só Olha lá A gente menos espera que a gente vai botar isso aqui E aí do nada, ó Se liga só, galera Se liga só no que acontece, ó Olha lá Só que dessa vez É isso que eu vou mostrar Vocês vão ver Ó Galera Olha o seguinte Vocês vão ver uma façanha aqui Muito engraçada Agora sim Vocês vão ver aqui uma façanha aqui Muito engraçada Aqui, ó Vamos pegar a mesma plaquinha Que a gente passou de fase Só que dessa vez A gente vai tentar bugar aqui o Sonic A gente vai tentar bugar o Sonic aqui A gente vem Usa essa placa aqui De novo Aqui Aí a gente desativa aqui Olha lá Olha lá Olha lá Galera Galera Olha isso aí, velho O Sonic tá todo bugado, velho Ai, meu Deus do céu Olha que viagem, velho Que viagem Alguém tem noção desse debug aí, velho? O maluco tentando subir Mas ele não consegue, velho Ai, ai, ai Eu acho que eu tô dando uma risada muito forçada Tô dando uma risada muito forçada Rapaz, eu vou te falar uma coisa, hein, cara Eu vou te falar uma coisa Nunca vi um bug mais maluco do que esse Ó Ó, se liga só Ó Olha lá Que que é isso, velho Mano Mano Nunca vi um negócio mais bugado, velho Nunca vi um negócio mais bugado do que isso aqui Ó Se liga só Olha lá Enquanto eu uso o debug aqui O Tails tá aqui voando que nem um Que nem um passarinho Agora presta atenção nisso aqui, galera Presta atenção nesse bug aqui, ó Se liga só Vamos ver aqui Aqui não tem nada, ó Se liga só nisso Se liga só nisso aqui, galera Ó Se liga só Vou colocar aquela mesma plaquinha lá Aquela de passar fase Se liga só nisso Se liga no que vai acontecer, ó Ó Olha lá Aí eu vou pegar aqui a placa Vou botar ela Ela, ela, ela Peraí Pronto Agora eu vou pegar com o Sonic Vou passar aqui Simplesmente o Sonic vai ficar empurrando a parede, velho Simplesmente o Sonic vai ficar ali Empurrando a parede Tipo que nem um idiota ali Olha lá 3 horas depois O maluco morre na hora ali, velho Aí só, só, só redando ali, ali pra, 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 pra direita ele volta ao normal, ó Ó Olha lá Que isso, maluco? Ué Vamos ver aqui Vamos 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 colocar aqui o monitor do Super Sonic aqui Acredito eu Acredito eu Colocar aqui Três monitor do Super Sonic aqui, ó Olha lá Virei o Super Sonic, ó Cuidado aí, velho Cuidado aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caramba, velho Agora vamos 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 dar umas 500 voltas ao mundo e vamos adicionar aquela plaquinha lá de passar a fase em cima, em cima, em cima desse, dessa, em cima dessa cápsula aqui, ó Aí a gente vem adiciona Olha lá A cápsula lá em cima do negócio A cápsula lá em cima do negócio A cápsula lá em cima da plaquinha de passar a fase ali embaixo Caraca, mano Uma pequena lágrima só demonstrativa aqui do, do Debug Mode aqui do Sonic The Edgehog 2 Vamos ver aqui, vamos colocar os monitorzinhos aqui do Super Sonic Vamos ver aqui, vamos colocar os monitorzinhos aqui do Super Sonic Mais seis aqui pra gente Pra gente usar, ó Vai, 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 vai já foi agora eles vão sozinhos ai o nosso arquirrival já vem com esse robô dele aqui venha 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 não estou com brincadeira venha venha Volte aqui. Você acha que vai ter que me acertar? Ah, não vai conseguir não. Olha onde ele mirou. Ah, bichão. Já foi? Ah, bichão. Nossa, bichão. O que ele fez? A gente tinha feito de novo. Isso aí, só isso aí. Tudo bem. Tá bom. Certo, é o que ele começou a fazer? infelizmente, tudo que é bom dura pouco, e se você curtiu o nosso vídeo de hoje não esquece de deixar aquele like aquele like deixa muitos likes likes, likes, likes likes, e very likes, brothers se você ainda não se inscreveu por favor inscreva-se nesta video aqui, irmãos se inscreve aí vou te dar 5 segundinhos 5, 4 3, 2 1 inscreva-se no canal e ative o sininho da inscrição para receber todas as nossas notificações dos vídeos novos a gente vai ficar por aqui a gente se encontra no próximo vídeo na próxima oportunidade valeu, tudo que é bom fui e aí e aí